Eu vou agora passar a cantar um tema em português, que acredito que também vocês todos conheçam e podem cantar connosco se sentirem a vontade para isso, que é Eu Sei, o tema da Sara Tavares. A Sara Tavares também começou, para além de ter aparecido nas ruas de estrelas, começou a cantar gospel no Shout, depois perseguiu a sua carreira à sombra e então escolhi este tema pela minha fé e pelo acreditar que Deus sabe o que virá e Deus sabe o que será. Obrigada. A Sara Tavares 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 A Sara Tavares